Olá, então, sou professora Ildinha Miranda. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto Babassu e mais especificamente sobre a Palmeira Babassu. A Palmeira Babassu, ela se encontra em vários ambientes diferentes. É muito importante a gente saber que ela está nas florestas amazônicas, ambientes não perturbados pelo homem e também em ambientes perturbados pelo homem, como as roças, as pastagens, as capoeiras. É uma palmeira monocaule, só tem um caule, o caule chamado estipe, tem suas folhas grandes, suas inflorescências, infrutecências, e suas raízes. As inflorescências e infrutecências são aqueles grandes cachos de flores e de frutos. Nós temos flores, inflorescências com flores masculinas e também temos inflorescências com flores masculinas e femininas. São as flores femininas que vão gerar os frutos posteriormente. Esses frutos são frutos que podem ter de uma até oito sementes. Aqui você pode ver um grande caixa de frutos. A palmeira babassu, ela tem seu ciclo de vida. O que é ciclo de vida? É aquele nascer, crescer até morrer. Então, toda planta também passa por isso. Dá semente, ela vai germinar, vai dar uma planta bem pequenininha que vai crescer, crescer mais, crescer mais, até que a gente consiga ver o estipe aéreo da planta. Então, isso nós chamamos de estágios. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, estágio 5. Quando chega no estágio 6, o estipe já está bem formado, bem alto e a palmeira já está reprodutiva. Ela já apresenta os seus cachos de flores e de frutos posteriormente. E o ciclo começa de novo. Bem, é uma palmeira com muitas utilidades. Ela pode ser usada para alimentação humana, pode ser usada para construção e artesanato, pode ser usada para produtos para os animais, para alimentação do animal, para o bem-estar do animal. e diferentes atores, o que são atores? São pessoas que trabalham com essa palmeira. Diferentes atores estão envolvidos com esse recurso natural, como, por exemplo, o fazendeiro, o agregador familiar, o artesão, nós, pesquisadores. E tudo isso é abordado no jogo do Babassu. É um jogo que a gente está aqui apresentando, o jogo das sete famílias no país do Babassu. Também no jogo digital, que está o link para ser acessado na internet. Espero que vocês tenham um bom jogo. Tchau!